Jeff, dois mil e sempre, My House Produções DJ Eima, Icon Vinícius, quem tem limite é município É nóis na parada, I love o quebrada, um salve guerreira guerreiro Marquei na levada fazendo estrada, pique original brasileiro Sei bem de onde vim, sei bem onde estou, a cara é nunca desistir Não foi só por mim, e fiz por amor, pra gente da gente ouvir E hoje é festa no recinto, já nem precinto, as mina vai colar Se taca de senha de cinco, mano eu não minto, nós sabe brisar Nem tudo é perfeito e bonito, mas sempre arrisco, sou um otimista E vários quer colar comigo, mas eu analiso, se sabe chegar Oh, quem diria nóis? A vida é a celebridade, sou comunidade, Jeff solta a voz Oh, quem diria nóis? A vida é a celebridade, sou comunidade, Jeff solta a voz Oh, quem diria nóis? A vida é a celebridade, sou comunidade, Jeff solta a voz Oh, quem diria nóis? A vida é a celebridade, sou comunidade, Jeff solta a voz Oh, quem diria nóis? A vida é a celebridade, sou comunidade, 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 sou comun Pra todas as comunidades do nosso Brasil Simplicidade, força de vontade, o guerreiro que não desistiu Mais de mil utilidades, a nossa mensagem é bem mais que bombril Palavra e veracidade, na necessidade eu sobrando alguns mil Batucano tipo mestre samba, na avenida eu tô com o Jeff Bamba Com a mais linda da vila eu tô curtindo a vida, olha só minha banca Nem tudo é perfeito e bonito, mas eu minha escoçou o motivo de estar E vários quer colar comigo, mas eu analiso se sabe chegar Quem diria nós, a vida é a celebridade, eu sou comunidade, raridade na voz Quem diria nós, a vida é a celebridade, eu sou comunidade, raridade na voz Quem diria nós, a vida é a celebridade, eu sou comunidade, raridade na voz Quem diria nós, a vida é a celebridade, eu sou comunidade, raridade na voz Oh, 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 Harry, eu solto a voz Oh, 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 oh Tá ligado que é nóis Oh, 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 oh Só da luz Só da luz